Eu vi desabar nosso mundo, um sono escuro e profundo de você me esquecer. E agora que a felicidade ficou reduzida à saudade, não consigo viver. Sou vida, não faz mais sentido, me sinto vestido de dor, doente, meu peito ferido, carente, perdido de amor. A suplicar o teu perdão, cadê voltar à solidão? Eu vou virar o jogo, fazer você de novo, num novo amanhecer, eu e você. Vem ser a minha amada, por essa longa estrada, viver, mas eu preciso de você. Eu vou ser a minha amada, por essa longa estrada, viver, eu e você. Vem ser a minha amada, por essa longa estrada, viver. Eu vi desabar nosso mundo, um sono escuro e profundo de você me esquecer. E agora que a felicidade ficou reduzida à saudade, não consigo viver. Sou vida, não faz mais sentido, me sinto vestido de dor, doente, meu peito ferido, carente, perdido de amor. Sou vida, não faz mais sentido, me sinto vestido de dor, doente, meu peito ferido, carente, perdido de amor. Sou vida, não faz mais sentido, me sinto vestido de dor, doente, meu peito ferido, carente, perdido de amor.